Ao passear por Helsinki, aqui na Finlândia, não deixe de conhecer a Praça do Mercado, chamada de Kallpattori. Esse é um encontro, um ponto de encontro popular aqui em Helsinki. Você vai encontrar diversas barracas coloridas que vendem produtos locais frescos. Então, ali você pode provar as frutas, legumes, peixes e visualizar o artesanato da Finlândia. A sugestão é que você aproveite a oportunidade para experimentar o famoso salmão defumado finlandês. Ali você pode desfrutar de uma xícara de café finlandês, que é conhecido pelo seu sabor único. Helsinki é uma cidade verde, ela é cercada por espaços naturais deslumbrantes. Aproveite para ficar bastante em contato com a natureza. Aproveite para passear pelo Parque Central, o Quescus Puisto, o Parque Central de Helsinki. É um verdadeiro oásis verde no coração da cidade. Esse parque tem mais de mil hectares. É um parque urbano considerado o mais extenso da Europa. E oferece uma infinidade de trilhas para caminhadas, ciclovias e áreas para piqueniques. Algo que os finlandeses adoram fazer. Você vai encontrar pessoas fazendo passeio de bicicleta, de patinete, andando de patins, caminhando, fazendo trilha. O povo finlandês adora estar em contato com a natureza, caminhar na natureza, fazer piqueniques. É um local perfeito para relaxar, para se reconectar com a natureza. Então, é uma cidade muito rica, com uma cena artística vibrante. A cidade abriga diversos museus e galerias de arte. Então, aproveite para visitar o Museu Nacional da Finlândia, o Museu de Arte Contemporânea, Kiasma. Helsinki também é famosa pelos festivais de verão. Nesses festivais você pode desfrutar de música ao vivo, dança, teatro ao ar livre. Helsinki é uma cidade que combina história, design, natureza e cultura de uma maneira única. A sua arquitetura é deslumbrante, suas paisagens marítimas e sua atmosfera são acolhedoras e tornam essa cidade um destino imperdível aqui na Finlândia. Espero que essa breve exploração de Helsinki tenha aguçado a sua curiosidade, tenha dado vontade de viajar. Aproveite, então, a sua estadia e mergulhe na energia e na beleza dessa cidade que é encantadora. Obrigado. Obrigado.